Grande papai, velho E olha lá a árvore, do nada Essa peça que você queria? Essa peça que você queria, Micaela? Essa peça aí, mas agora eu não quero mais não Agora eu quero relaxar Aquele momento que a missão paralela vira uma missão de história Aí é triste Aí é triste demais, mano É tipo assim, você faz essa missão o tempo inteiro Mas até na história os caras deixam de ser criativo E montam a mesma missão Igual a paralela Só falar que essa missão é importante Porque se você falhar ela, você não paralela aí na história Isso é bem triste Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Pescador de ilusões Mano, eu vou ali Porque não apareceu ninguém Vamos ver como eles se saem Olá, tudo bem? Mantenham os rocustis longe da carga Em que sentido do papai é grande? Papai é grande no sentido da arma dele Olha o tamanho da arma Entendido Olha o tamanho desse cano Vai explodir Vai explodir Se fudeu Entendido Ok Entrei aqui, Gabe Tente finalizá-lo Você falhou Você falhou, Gabe Parabéns Vai lá Sniper apostos Sniper apostos Sem problemas Vou tentar ficar longe dele, cidadão, né? 85 aí, Felipe Boa Dois por cento Quer dizer, duas ações aqui O véio aguenta O tranco Marca ali o Tik Tok E aí, Gobo Boa tarde Aqui Aí, foda Acerto parcial Fazer o bicho andar Também é foda, velho Tá certo Até o Sid ficou puto Por que vocês estão mudando? Do que vocês estão mudando, Sid? Sim Bom, pra curar todo mundo Eu tenho que executar com o suporte Já era Já era Tá, tem mais caixa aqui Essa aqui tá mais perto Aguardando ordens Vem até aqui todo mundo Peso pesado aqui Peso pesado aqui Eles não vão se safar de mim Eu acho que provavelmente vai spawnar mais inimigos ali Então eu vou marcar uns pontos aleatórios aqui Aguardando ordens Que eles estão spawnando conforme a gente vai andando Aí vem eles Tá lá O centro de estratégia Em grego Estrategia Que quebrou, pagou Susto Achei que ia aparecer inimigo ali Do nada deu um zoom ali Ahn Bom, esse cara é sniper, né? Compensa Toma Investida do velho Por trás Baionete gratuita Tomou 80 Véio, marca o tinker Tinker tocker Papai pega a caixa Beleza Pinos garantidos Agora pra evacuação Mas alguns equipamentos extras também são bem vindos Olha lá a ganância A ganância do ser humano O outro aqui na esquerda Pronto Sniper aqui A gente pode até tentar pegar, velho Não prometo nada Porque tem um Tinker tocker ali Pra encher o saco Se bem que a gente tem uma granada Vamos usar a granada nele Se a gente poupa já A gente tem que se estressar Volta pro seu buraco Tão correndo naquela caixa Ah, com certeza Vim Não, veio Achei que ia vir inimigo Tá, não tem muito espaço pra cá Então não vai ter inimigo aqui Pra cá Mas quando a gente se aproximar mais do Ivec Com certeza vai aparecer a gente Vem aqui Aguardando ordens Papai não consegue chegar ali Então fica aqui Sniper aqui Agora vem Pô, bem do lado da caixa Que eu quero pegar, velho Bora com isso Bora com isso Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Eu não tenho granada com o papai Nem com o Sniper O que eu tenho granada É o velho que tá do outro lado Se eu trazer o velho pra cá Jogar a granada Aqui Pode ser bem que Calma lá Fica aqui, velho A sua granada é que dá mais dano Então teoricamente Daria pra fazer um estrago Ainda tem DLC nova prevista Por Warhammer A última que tá pra lançar Vai lançar em dezembro Aparentemente Por Warhammer 2 A DLC pra Retrabalhar A facção do Zévo da Floresta Nossa, que ele tá ridicando Esse cara aqui Seria tão bom Mas ele é só Ah não, ele dá Ataque de oportunidade É uma merda Por um pixel de vida Você não mata ele Mas vamos matar o que dá Então, né Boa Chutou o cara pra fora do cover Calma lá Pega a caixa correndo Foda-se Valeu a pena Vem até aqui o papai Cinquenta e sete Cinquenta e sete Brabo Chão Discípulo funkeiro Ali Vai lá Só uma paradinha A paradinha Tá, agora só falta o nosso querido Sniper Se locomover Tô a caminho Vem até aqui É, o três era pra ter lançado esse ano Mas aí Deve ser de rework tomaram conta Mas Vai sair com certeza Vé Pelo que eu vejo no Discord A empresa tá bem empolgada Com o Warhammer ainda Para largar de mão Tá, fica aqui Teremos que correr Hora de matar Hora de matar Vou colocar o véi aqui Sem cor Mesmo que o véi é bravo É É 60% Eta Porra Eta Porra Merda Só tem um tiro Só tem um tiro É suficiente Exercuto esse cara aqui pra você Véi Eta Porra Olá Tudo bem Nossa Esse foi o tiro mais merda que eu já vi Papai Mostra como é que se faz Por favor Por favor Papai Mostra a todos Como é que se faz Cara Me erra 70% Flanqueado Véi Porra 80% Agora O jogo falou assim Não 70% Você errou Vou te dar 80% Então Vamo ver Ae Caralho Sem munição Porra Papai Não faz isso com a gente Dá pra pegar a caixa ali Vamo lá Movimentação inimiga Agora é a nossa vez Valeu a pena Pegamos os pinos Vambora Se tiver motivo pra se gabar Vai lá pegar mais caixas Caso contrário Pé na estrada A gente já pegou todas Você tá falando de pegar mais caixas? Véi Ué Ah tem ação ainda Se prepara pro ataque E olha lá Vem que veio mais Valeu falou Vamos botar pra fuder A missão não foi nada mal Como é que tá o galo na cabeça? Olha Um idoso como você Não bate tão forte Só te dei uma pancadinha Se eu quisesse te machucar Você saberia É Nossa Por isso Isso aqui é muito bom Tirando a Mikaila Que é chata pra caralho O game E o Cid É muito da hora Véi Fara que não tem robô Né velho Então Muito melhor Robô Primeira ministra Foda-se Esses supergroups Vão dar trabalho Se o UCon Fizer milhares deles E marchar em Ephira Fácil de resolver Dias Pra impedir um exército Acho que o Marcos Deve ser criança Aqui ainda Sei lá Tá pronto Acabou de entrar no exército Agora só falta Descobrir onde o UCon se escondeu Todo mundo morre Escutem O que eu fiz antes Bom foi Foi uma péssima escolha Eu só queria vingança Por todas as merdas que a C.G.O.B. fez fazer Coloquei vocês em perigo Colocou mesmo Só tô tentando fazer Certo O cara mais emocional Pô gente Desculpa aí Vão vacilo Vão vacisca Dormi Foda-se Cansei Tá bom Cid Faz silêncio Agora Tadinho do cara Mano Ô mano Eu queria abraçar o véio agora Um abraço virtuando Todo mundo Vem cá Tapinha nas costas Tapinha nas costas Pô Tadinho do cara Tadinho do cara Mano Pô Eu vou até adicionar o véio no facebook Agora Pente estendido Pente estendido Pente versátil Proteção de ônix Apoio de precisão E uma Um capacete Ok Ufa Não é missão paralela Ótimo Eu cansei de missão paralela Já véio Só quero jogar É as missões principais E progredir na história Tiro enfurecido Carrasco Com necessidade Para inimigos Com menos de 50% De saúde restante Recebe mais 30% De dano Tá ótimo Vamo lá As granadas citostáticas Estão prontas Mas o paradeiro exato De Ucom Ainda é desconhecido Game está elaborando um plano Para achar a base secreta dele Temos que levar Os dois heróis E duas unidades Não é só os dois Pode levar Ah então Posso fazer nada 60 de dano Menos dois de munição Pô Ficar só com dois tiros É foda hein Mas pra ganhar esse dano extra Vale a pena Detalhe pra arma do Gabe Que tá brilhando Loucamente Parece que é uma flashbang Olha isso aqui Olha isso Uma bang total A gente vai jogar Gear Static Até aparecer mais uma missão De Missão paralela Que aí eu já vou cansar Porque duas missões paralelas Num dia ela aguenta Cuidado Se encarar um pouco mais Vai acabar pegando fogo Relaxa Não se mexe a duas horas Congelou Acho que encontrei Esses são todos os lugares Atacados pelo Ucom Qual é o padrão? Não sei Falamos disso Não tô vendo Onde ele atacou É aleatório Mas e onde ele não atacou? Província de Zene Já fomos lá Instalações médicas intactas Elas devem ter o que o Ucom quer Mas ele não encosta nelas É o único lugar Onde ele não quer deixar rastros Zenic é grande Tem que procurar bem Ele tá lá Eu sei disso Ok então Você tá dizendo? É coisa demais para o Ucom manter debaixo dos panos em Zenic Recebemos informações sobre um grupo de tortura escondido Vamos libertar os prisioneiros E ver se a gente não consegue achar a base O que é mais estranho é que a voz Dessas últimas duas cinemáticas Estava extremamente baixa Agora a missão de resgatar machucado Quer ver? Mais uma cópia de missão paralela Nossa mano Mas tenta achar pistas Recipientes, rastros, rastros Ai caralho velho Muita calma nessa hora Os grupos tem campos de tortura por todo lado Mas não quer dizer que a base do Ucom seja logo ali Nesse ponto Nesse ponto O Gear Static deixa muito a desejar Parece que acabou a vontade dos caras De fazer missão única Não vou nem pegar a caixa Porque eu já peguei as seis caixas na outra Não vou alcançar ali Então só vem até aqui Vamos nessa Se segurem pessoal Armas prontas Armas prontas Turbinas preparadas Olá, tudo bem? Manda em bala Manda em bala nada Manda em granada Pô, sério que eu não mato nenhum deles E machuco o outro bastante? Lançando granada de imaginação Boa O único lugar que tem visão do cara ali Eu não vou conseguir atirar nele Sem ação Vamos lá Turbinas e já Asas batendo Pista de decolagem O Gabe errou todos os tios possíveis Parabéns, Gabe É hora de botar a mão na massa Intimidar Vou tomar um veneno desse maluco aqui Mas faz parte Hum, se eu atirar provavelmente vai detectar a parada E pelo ponto de exclamação ali embaixo eu vou ativar o patrônio se for pra cima dele também Então a gente só se aproxima Tô a caminho Tô vendo um casulo Jura? Eu não tô não Caraca, Gabe Atividade inimiga aqui E olha lá Correu Vamos botar pra foder Vem até aqui 32 Meio merda, hein Não dá pra dar investida Eu confio no 32 Não confio mais não Não confio mais não, hein Fudeu pra caramba agora Fudeu pra caramba agora Ai ai Posso riscar eu tomar um tiro dele, velho Ih, a parte tá enfurecida Ele vai causar mais dano E se eu tomar um tiro de graça do Overwatch E ele atirar depois E o Gabe cai, então Deixa ele dar só mais um tiro de graça aí É melhor que tomar dois tiros e cair Agora a gente vem aqui Solta o cara Ó, essa máscara é top, hein Caraca Máscara top essa aí Já joga uma granada lá Pra mostrar que você veio fazer alguma coisa de útil pra mim Atirando granada de fragmentação Eliminado A caminho Gabe Segura aí Cadê o outro Um high ground lá em cima Um high ground é sempre uma merda de chegar Mas tudo bem Atividade locustia aqui Atividade locustia aqui Os groups não curtiram isso Mais a caminho 10 turnos Não se esqueça que o tempo desses prisioneiros está passando Como eu vou esquecer Como eu vou esquecer, bicho Estou ruchando atrás desse cara Estou a caminho Vem aqui 57, 49 57 É, devia ter deixado no casulo É, foi só falar isso que ela acerta 90 90 É, então Todo prisão que eu saio é mulher Surpreendentemente Opa Toma mais um O que vem agora Você vem aqui Esse cara vem pra cá Ele não consegue me flanquear Nem que ele vem até aqui Vou confiar Vem até aqui Arriscando tomar um tiro de 12 85 Tá A gente vai tomar um tiro de 12 provavelmente A gente vai tomar um tiro de 12 provavelmente A gente vai tomar um tiro de 12 provavelmente Que isso cara Que isso cara Mas o que que é isso meu Tomei um tiro de 12 Ai 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 Abaixa Gabe Uuuui Papai Vamos dar um pau neles Vai lá Aguardando ordens Também sem brincar disso Caraca Olha o O alcance do ataque de oportunidade desse bicho velho Meu amigo Estou enferrujando Eu vou te mandar de volta pro Cazu minha filha A arma tá zerada Eu vou mandar de volta pro Cazu É a única forma possível velho Sim A caminho A munição acabou O cara nem morreu de vez ainda O cara nem morreu de vez ainda Por que eu não posso usar o curativo se eu tenho ação? O custo de ação 1 Uma ação disponível Por que eu não posso usar o curativo se eu tenho ação? Não preciso Preciso ter munição pra usar o negócio? Não entendi Eu tô aqui What? Entendi nada bicho Nossa Meu amigo O bicho nem viu o que aconteceu Ele ficou até tonto eu acho Ficou até tonto o bichinho O cara O cara tirou 1.100 de vida Tá Agora eu posso me curar pelo menos Apresentando Aí a gente vem aqui e executa esse maluco Aí então Esse sequestro das lagostas e ser a maior parte mulher Explica porque as lagostas não acabam nunca né velho Tá explicado Nossa Só tem uma escada pra eu subir lá velho Nossa vai ser o inferno e ali Deixando rastros Ai só vamos Pode deixar Cazulo de tortura localizado Vamos entrar Hora do show pessoal Hora do show poa Uuuu Nossa velho Ai ai Amuflagem A gente conseguiria andar até lá em cima ou não Se eu correr em linha reta, usar camuflagem, também não. Como é que a patrulha de vocês está pegando aqui, velho? Não tem nada marcando que tem patrulha aqui. Até aqui não foi o que vai pegar, velho? Mas o que está acontecendo, meu? Vou esticar um pouco as pernas. Fudeu pra caramba. Eu cuido dessa área. O jeito é devolver as patrulhas por enquanto. Tinha a opção de vir por aqui e dar a volta aqui, mas... É meio complicadinho, velho. Vou ativar a patrulha se eu fizer isso. E aí, Breno, boa tarde. Eu estou bem! É hora de botar a mão na massa. É... não vai dar pra fazer com eles marcando a escada, não, velho. Dá pra chegar... Aqui? Se eu conseguir soltar ela atrás deles, velho. Que provavelmente é ela, né? Já estou chutando aqui. Vamos correr lá. Fazer com o aplicativo de uso para streamar? OBS Studio. Sim! O quê? Ainda não alcança aquele cara ali. Vem até aqui. Aí sim, ó. Pelo menos uma patrulha eu elimino. Dá pra eliminar ela e machucar o cara que está atrás? Aparentemente não. Então... Mata esse cara aqui. Lançando uma granada. Ameaça eliminada. Ahn... Ih, só aguardo aí porque... Eu tenho que tacar os caras por trás. A camuflagem não acaba em um turno, né? Eu espero. Tá, não acabou. Beleza. Ih, acabei em um turno. Ainda bem que acabou no meu turno, não um deles. Vamos soltar aqui a pessoinha. Ih, olha lá. Tá tudo bem. Já estamos aqui. Mas ainda é perigoso. Sabe lutar? Não. Quando a pessoa sabe lutar... Reina. Ih, a Reina não é a do Gears of War 4, velho? Que apareceu ontem? É, né? A do líder dos Forasteiros lá? Que morreu? Tá, joga a granada desse cara aqui. Oxi! Era pro cara ter voado pra fora do cover, velho. Pronto. Então, ela é aquela velha líder do acampamento dos Forasteiros, do Gears of War 4. Que morreu. Partindo. Partindo. Inimigo morto. O importante é que morreu. Sim. Gibi, vai ali. Tá, Ivec. Já tá aqui do lado. A gente vem pra cá e já pode começar a fazer um perímetro ali. Pra todo mundo se aproximar. Já dá pra ver o objetivo. Ordens. Nossa, porque que só tem uma ação, FD? Ah, não tinha acabado o turno nenhum? Movimentação inimiga. Ah, mais um bicho meio sem, mano. Valeu a tentativa, babaca. Que isso? Que isso? Entendido. Prossiga. Rain é extremamente putasla. Me apresentando? Apresentando. Estou com a patrulha! Positivo! Estou com a patrulha! Estou com a patrulha! Tudo pronto! Gibi... Corre pra cá! Próximo turn seu veneno sai! Cuidado! A munição está acabando! Vai dar o grito da galera Eu quero ver... Ah não gritou não! Acho que ele ia gritar! Quero ver... Pô, acho que ele ia gritar! Uuuuh! O Zid está encrencado! Danada! O velho é brabo! Ele levanta ali em 2 segundos! Ele levanta ali em 2 segundos! Hora de ir! Tua! De volta! Espera lá agora... Você aqui minha filha! Vem aqui! Já que você sabe lutar! Você é a braba! 76! Nas costas! Não matou! Eu vi que você não sabe lutar! 75! Ok! Hum... Esse cara está aqui de oportunidade! Tem que tentar matar ele logo também! 80! Boa! Acabou a munição! Opa! Ah mas não vai adiantar da... Poderia dar o grito mas não vai ajudar em nada! Opa! Calma aí! Pistolinha! Pistolinha! 195 de dano! 25% de chance de dar crítico! É mais certeza matar esse cara aqui então! Se eu chegar muito perto daquele ali ele vai matar a gente! 48%! Prefiro jogar uma granada! Eliminado! Beleza! Sim! Agora Gabe você... Vem até aqui! Vamo lá! Pra dar uma ação pro véio! Descansar! Foi pro saco! Véio! 85%! Puta! Era pra ter colocado pra arma! Pronto! Ok! Ninguém viu! 88%! 6% de vida é sacanagem! Tanca aí malandro! Pegue a caixinha! A gente não alcança pra executar o cara ali! Vou deixar a Rainer executar ele! Porque ela falou que sabe lutar! Ela é brava! Vamos ver! Ah! Não deu tempo! Ótimo! Todos os aliados presentes! Aí! Os groups que pegaram vocês! Eles tinham uma base aqui perto! É importante! Eles... Será que a gente pode ir embora? É claro! Temos cama e alimento pra vocês no nosso comboio! E aí! As ideias! Rainer tá totalmente... Só quero ficar de boa! Não enche o saco! Não quero falar com ninguém! Não quero falar na frente das câmeras! Tá bom? Luneta digital! Mais 100% de dano crítico pra Sniper! Aparentemente! Rapaz! Rapaz! Por favor que não venha a missão paralela velho! Tá tão bom a missão de história! Pra ver finalmente as coisas andando! Lá vamos nós ver o velho conversando com pessoas dormindo de novo! Ela sabe de algo! Mas fala tanto quanto uma parede! Me ajuda a falar com ela! Faz assim! Me põe no casulo de volta! Se for continuar enchendo a porra do saco! É bem isso que ela tá fazendo! Caralho! Que mina chato da porra velho! Caralho! Que mina chato da porra velho! Nossa mano! Eu devolvi! Eu devolvi pro casulo! Vai colocar até dois! Se não... Fala com a gente! O que aconteceu? A gente morava num laboratório antigo! Meu pai é um... Cientista! Ou... Era! Umas semanas atrás... Fui buscar suprimentos! Aí quando voltei... Aquela coisa tava lá! Toda a vontade! O Kong! Não sei porque ele não me matou! Mas o que que ele fez com meu pai? Isso vai ficar comigo! Até o dia que eu morrer! Tem até medo do que ele fez! Sinto muito! A informação não foi um presente! Você vai me ajudar a matar o Kong! Te ajudar a matar ele! Qual o seu nome? Meu nome é... Meu nome é... Você vai me ajudar a matar o Kong! Tá escrito em baixo ali, Gabe! Sabe ler não, caralho? Olha o nome dela aí, velho! É... Acho que dá pra rolar! Caralho! O cara não sabe ler, velho! Mas esse nome é enorme! Não tem um... Nome mais curtinho, não? Raina! É, eu to lendo já! Um game que é cego! Acho que ela gostou de você! Ela sabe onde ele está! Hora de acabar com isso! Sabe o que eu estou achando agora? Que a gente está jogando Gears 4? O Gabe vai se relacionar com a Raina! E a Raina vai ter aquela... Que é uma das protagonistas do Gears of War 4! Olha lá! Esqueci o nome dela! Mas enfim! Eu acho que o Gabe é pai dela! O Gabe vai se relacionar com a Raina! E ele vai morrendo esse jogo! É meu palpite!